...ententar melhorar, porque investiu. Portanto, a lei acaba privilegiando a baixa produtividade e a inércia. Veja, é preciso cuidar, eu sei que atividade no fazendeiro, principalmente no pequeno fazendeiro, é dura... A primeira coisa, neste momento para fazer o mesmo deslizar, a cada um deslizamento, a cada um dos que se inscreva no canal e você quiser. A primeira coisa dente em Edu. Um deslizamento que ficarei no terugamente antes e até dia, ela tem como um deslizamento que se inscreva no canal. O deslizamento que se inscreve no canal e até muitas vezes no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.